Bom, vivo aqui no campo do Esporte Clube Ipiranga, onde está acontecendo a Copinha Homenagem às seleções que vão disputar a Copa do Mundo Aí você vê a seleção da Alemanha encarada na seleçãozinha da Argentina Aí vai permanecer no empate 0x0 Hoje é rodada dupla Quem será o fera da partida? Aí você vê antes, prepara para iniciar no primeiro tempo Quem será o fera da partida de hoje? Estamos aqui com o Gabriel, destaque da equipe da Argentina, vai fazendo uma grande campanha O que você espera da sua equipe? Empate aí nesse primeiro tempo, em busca da vitória? Espero que a gente vença no segundo tempo e vamos ganhar a outra rodada É isso aí, Gabriel E vai seguindo 0x0, 0 Alemanha, 0 Argentina Rodada dupla Aí você vê o árbitro do Luiz Paulo Autoriza o árbitro, rola a bola Aí vai trabalhar na bola a equipe da Alemanha Togra Mikael, tira para a Argentina Aí você vê Anderson Trabalhando a bola Tenta, Mikael, olha a Argentina Aí você vê Cauã Toca a bolada, recupera a Alemanha Passa direto Aí você vê Gabriel Lindo drible do Gabriel Tentar passar o meio 2 Faz a jogadinha Passa por todo mundo Tá saindo aí, escanteio Arbitrase tá marcando Escanteio para a equipe da Argentina Aí Gabriel Levanta, corta Defesa da Alemanha Aí você vê se posicionando o caio para fazer a cobrança Aí Caio Levanta a empada muito forte A bola só para o Lázaro Corta Heitor E vem a Alemanha para o ataque Vai a Alemanha seguindo o ataque Olha a Alemanha no ataque Brigando por ela Aí vem o quarto zagueiro da Argentina Aí vem trabalhando Aí defende Olha o Caio Agora a Argentina no ataque Caio faz a jogada Passa por todo mundo A bola vai sobrando Olha Caio Corta a defesa Manco Ian Aí vem Ian trabalhando a bola Alemanha no ataque Agora a equipe da Alemanha Tá buscando o contra-ataque Parado com a falta Aí Ian Fazendo Corta a Cauã Eita obrigando por ela Aí Caio Olha Gabriel no ataque Corta Alemanha Olha Caio Bate para o gol Linda defesa Do goleiro Ronaldo Aí Gabriel Cobrando o escanteio Levantamento para a área Corta a defesa A bola Ainda sobe o Gabriel Argentina no ataque Tentava jogar individual Ainda sobe o Gabriel Olha Caio Bateu Caio Pode gritar Pode chamar Chama Chama o caçador Que a fera está solta Em uma linda jogada de Gabriel A bola desviada Tentava no bate Bate Caio Abriu placar para a Argentina Agora a Argentina tem um Alemanha zero Olha Ronaldo fazendo a lança Para frente muito forte Boa Passa pelo goleiro Cauã Sai Linha de fundo Apenas tiro de meta Para o goleiro Cauã Ian corta Aí vem Anderson Alemanha Antes final de fora da área Anderson Leva perigo Assusta o goleiro Cauã Quase, quase, quase Anderson Anderson quase, quase Empata o placar Aí você vê o zagueiro Cauã Cai Raspa de cabeça Aí o zagueiro da Alemanha Corta Joga para a lateral Aí você vê o lateral Lázaro Da equipe da Argentina Olha o levantamento para a área Raspa de cabeça Quase, quase, quase Gabriel Quase, quase amplia o placar Aí você vê o Ronaldo Para fazer a reposição Lançamento para frente Corta a defesa da Argentina A bola ainda fica viva No encampo aí Estorzinho Brigando por ela Anderson Grande qualidade Chuta muito forte Corta A bola ainda sobe com o Ian Alemanha buscava o contra-ataque Aí você cai Sai por ela O autor do gol Aí Cauã vem trabalhando a bola Aí vem antes Trabalhando para a equipe da Alemanha Linda jogada de Anderson Corta Cauã Grande campeonato Está fazendo Cauã Peço desculpa A todos vocês Aí Aí você vê o ânsito Olha o gol de cabeça Pode gritar Pode chamar Chama Chama o caçador Que a férias está solta Agora no placar tem Argentina 1 Alemanha Também 1 Tentava Caio Aí você vê a irritação do Biel Queria o passe Aí a Argentina corta com o Pedro Zagueiro Pedro A equipe da Argentina Corta Joga para a lateral Pedro Pedro corta mais uma vez Aí vem a Argentina Aí você vê Biel Tenta jogar Aí tu corta Lázaro Corta de novo para a Argentina Os caras aí Fica com a bola Anderson não domina A bola muito forte Sai lateral A favor da Argentina Aí vem Anderson Para a equipe da Alemanha Corta Cauã Divide com Anderson É lateral para a equipe da Alemanha Olha o Ian Tentava Corta mais uma vez Micael Aí você vê Anderson Na dividida Chega Cauã Ganha na força Ian recupera Alemanha ainda no ataque Corta Micael E segue a Alemanha no ataque Olha cai a Argentina Corta a defesa da Alemanha Chuta para frente Cauã rebate para a Argentina É lateral em seu campo de defesa Aí você vê o zagueiro Cauã Fazer a cobrança rápida Anderson recupera Corta Pedro para a Argentina Aí você vê Biel Vai ficando com ela Evita a saída Aí o Ian Corta para a equipe da Alemanha Paulo Henrique A bola vai ficando com o Ronaldo Lançamento para frente Muito forte Aí você vê Cauã Goleiro rebate para a frente Corta Paulo Henrique Anderson Briga por ela Quase quase Alemanha ainda segue no ataque Aí você vê Anderson Linda jogada Anderson trabalha no meio de dois Corta Cauã A bola vai sobrando com o goleiro Ronaldo Aí Ronaldo Batendo para a frente Passa por todo mundo Quase 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 engana o goleiro Cauã Aí Cauã Batendo a bola para a frente Ian corta Aí Mikael Jogar para a frente Nas mãos do goleiro Ronaldo Bate para a frente Olha a defesa se baralhando Briga por ela Alemanha no ataque Aí você vê o zagueiro da Argentina Pedro Corta Briga por ela ainda Anderson E vem a Argentina Aí você vê o autor do gol Caio Corta Ian Corta Ian E segue em parte Um para a Alemanha Um para a Argentina É escanteio a favor da equipe da Alemanha Que vai em busca do gol da virada Olha Anderson Cobrando para a área Paulo Henrique Tá marcado A falta Aí você vê o zagueiro Pedro Jogando rápido com o Lázaro Tentava o ataque Buscando o Caio A bola não sai Aí Lázaro Bate para a frente Anderson corta E vem a Alemanha Lázaro corta Mais uma vez Buscando Olha Biel A bola sobra Com o goleiro Ronaldo Aí Ronaldo Vai fazer reposição Ronaldo Reposição na bola Quarta Olha Quase 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 Alemanha Vira o placar Aí a pinta Final De jogo Alemanha um Argentina Também um zero Então De Все Deja Já morriam para mim, morriam... Estamos aqui com o zagueiro da equipe de Portugal, sorriso, o equipe de Portugal hoje precisa de qualquer custo dessa vitória. O que a sua equipe vem preparada, o que o seu treinador pediu, o que você espera da sua equipe para essa partida conquistar esses três pontos tão importantes? Tomara que a gente faça um bom jogo, tomara que a gente ganhe para a gente classificar, aí o jogo vai ficar apegado, porque o time deles é bom o nosso também, então nós vamos buscar vitória. É isso aí, o destaque da equipe, Ian, zagueiro da equipe de Portugal. Estamos aqui com o zagueiro da equipe do Brasil, João Pedro. João Pedro, esses três pontos a partir de agora, os três pontos muito importantes para que a equipe brasileira segue firme aí na competição, três pontos que vocês têm que ganhar, ponto muito importante. O que vocês esperam da sua equipe? Ó, espero que a gente consiga ganhar, né, para ganhar esse e o próximo jogo para nós conseguir classificar. Aí o destaque da equipe brasileira, João Pedro, zagueiro, autorizou, vamos aguardar agora, o início da partida. É um jogo muito importante, os dois times precisam da vitória. Aí você vê o Renato brigando por ela. Chega o Olavo, corta. Aí você vê o Olavo trabalhando para a equipe de Portugal. Quem perder vai se complicar na competição, hein. É uma partida muito importante. É uma grande final para os dois da equipe. Quem perder vai se complicar. Aí você vê o Fábio trabalhando, corta a Enzo. Enzo afasta para a equipe de Portugal. Aí Lucas vai brigar por ela, Fábio. Aí está marcada a falta. A equipe de Portugal hoje conta com o João Paulo. Estava ausente nas duas rodadas anteriores. Aí João Paulo, você vê o Lucas. Vai brigar por ela, Lucas, atacante. Lucas é um atacante muito forte, desperdiço uma grande oportunidade. Aí você vê o Olavo brigando por ela. Corta, Caio, não consegue. João Pedro chega. Tranquilo. Sai jogando de lado com o Renato. Aí a Enzo corta para a equipe de Portugal. Aí o treinador Cristian orientando a sua equipe. Do outro lado, o treinador Renato. E vem trabalhando a equipe do Brasil. Corta, Rian. Aí Rafael. Trabalhando a bola, Rian. Rafael corta, é falta. É falta a favor da equipe de Portugal. Tem o Lucas, um atacante muito alto. Aí, Rian, olha o levantamento para a área, bateu direto para o gol. Corta a defesa do Brasil. Joga para esse canteio. É mais uma grande oportunidade. Copinha do Esporte Clube Piranga. Homenagem às seleções. Vão estar disputando a Copa do Mundo. Aí, olha o levantamento para a área. Rian, de cabeça ao Larvo. A bola fica viva. Olha, Rian, bateu direto para o gol. Defendeu o Evandro. Linda defesa do goleiro Evandro. Aí, você vê Rian. Olha o levantamento para a área. Passa pelo Lucas. Vai sair na lateral para a equipe do Brasil. Saiu. Aí, Lucas. Atacando aqui do Portugal, briga por ela. Caio. Saiu ganhando o Lula. Olha o Dalbon. João Paulo tentava. Aí, vem Renato. Vem descendo o Renato. Buscando contratar para a equipe do Brasil. Corta, Enzo. E vem Renato. Buscando o ataque para a equipe do Brasil. Vem trabalhando a bola. Aí, Renato. Corta mais uma vez, Enzo. Aí, Lucas. Vai brigando por ela. Corta, João Pedro. João Pedro. E vem o contra-ataque da equipe brasileira. Aí, Renato. Corta, João Paulo para a equipe de Portugal. E vem o Brasil. Aí, o Dalbon ganha a bola. Ainda vem brigando por ela. Aí, vai sobrando com o Rafael. Rafael busca contra ela. Vem Fábio. Corta, ganha. Ganha na bola. Aí, Fábio. Para cima do Ian. Fábio. Olha lá. Pode gritar. Pode chamar. Chama. Chama o caçador. Que a férias está solta. No momento em que a equipe de Portugal estava melhor. Fábio ganha. Ganha na bola. Briga. Passa por dois. Passa pelo zagueiro Ian. E agora tem Brasil 1, Portugal 0. Olha a equipe do Brasil no ataque. Aí, Fábio. Trabalhando a bola. Chega o João Paulo. Rafael ganha na briga. Olha, Caio batendo para o gol. É tiro de meta. Tiro de meta a favor da equipe de Portugal. Olha, Portugal no ataque. Aí, João Paulo. Na marcação de Caio. João Paulo passa. Passa por dois. Passa por três. Lucas. Arbitragem. Arbitragem. Está pegando falta. Aí tem Olavo. Bom cobrador, Olavo. Tem João Paulo. É uma boa oportunidade para a equipe de Portugal. Está atrás no placar. Olha, João Paulo autorizou a bater direto para o gol. Nas mãos do goleiro Evandro. E vem jogando rápido com o João Pedro. Lançamento para frente. Passa para o Ian. Vai ficar nas mãos do goleiro de Portugal. Já sai jogando rápido. Corta a defesa do Brasil. Aí, João Paulo. Linda jogada de João Paulo. A bola sobrana com a equipe do Brasil. Aí vem Renato. Trabalhando a bola. Rafael recupera. Portugal. João Paulo trabalhando a bola. Corta a defesa do Brasil. E vem agora Renato. Aí você vê Enzo. Corta e explode no próprio companheiro. Leva a sorte. Linda jogada da equipe do Brasil. Olha, Caio. Corta a Ian. Arbitragem pega. É lateral. Segue a equipe do Brasil no ataque. Aí Caio. Corta a Ian. Para Portugal. E segue Brasil no ataque. Olha, Renato. Entra para a área. Dividiu o goleiro de Saimão. É escanteio. É escanteio a favor da equipe do Brasil. E segue a equipe de Portugal. chuta para frente, Rian. Aí você vê Fábio, jogador, autor do gol. Torcida aí pedindo, apoiando, apoiando o Fábio. Mandando abraço a todos aí. Estão participando aí, Fábio. Brigando por ela. Autor do gol do Brasil. Aí vem João Pedro. Linda jogada. Passou por a zaga. João Pedro. Olha o cruzamento direto. Sai o goleiro e fica com ela. Olha. Aí Portugal no ataque. Aí vem Lucas. Corta o Isaac. Corta o Isaac. Aí você vê o goleiro Evandro. Corta o Ian. As duas equipes precisam... O Ian dessa vitória. As duas equipes lutando pela vitória. Quem perder pode se complicar. Aí João Pedro. Bate essa bola para frente. Corta o Lavo. A bola vai sobrando nas mãos do goleiro Evandro. E vem descendo aqui para o Brasil. Aí você vê o Caio. Corta o Ian. E o professor Cristian. Vai na loucura com o atacante Lucas. Olha. Aqui o Brasil quase nas mãos do goleiro. E vai jogando rápido. Aí vem brigando por ela. Aí você vê o João Paulo. Olha. O João Paulo bateu para o gol. Na trave. Na trave. Na trave. Quase. João Paulo empata o placar. Segue. Brasil 1. Gol de Fábio. Portugal 0. Aí vem João Paulo. Trabalhando a bola. Olha Renato. Recupera o Brasil no ataque. Renato bate direto para o gol. É um desvio no gramado. Acaba pegando mal. Aí você vê Portugal. Rebateu a bola para frente. A bola vai sobrando fácil. Com o zagueiro João Pedro. Caio rebate para frente. Aí Caio recupera. Corta o Ian. Olavo tenta brigando por ela. E vai Brasil. Arbitragem. Pega a falta. Agora é falta a favor da equipe do Brasil. Aí você vê Caio se preparando para fazer a cobrança. Aí Caio partiu para a bola. Batou direto para o gol. Por cima do gol. Ergue o braço. Apinta. Fim de primeiro tempo. Pô. Aqui estamos agora com o atacante daqui de Portugal. João Paulo. João Paulo. Essa partida é muito importante. Vocês estão atrás no placar. Sabe que os três pontos da vitória. Pode colocar vocês na briga pela classificação. E a derrota também pode complicar a sua equipe. O que você espera da sua equipe nesse segundo tempo? Espero que a equipe toque mais a bola ali na frente. E tenta dar a bola mais no Lucas. O Lucas vem para trás para mim para eu chegar batendo e tentar fazer o gol. Aí está o destaque da equipe. João Paulo. Boa sorte, João Paulo. Autoriza o árbitro. Vem trabalhar a bola da equipe do Brasil. Aí Fábio Lula. Quase, quase, quase. Que finalização de longa distância. Surpreendendo o goleiro. Renato quase amplia o placar nesse início de segundo tempo. Vem trabalhando a bola. Aí você vê o goleiro Evandro. Se preparando para fazer o começo de tiro de meta. Balagando para o zagueiro João Pedro. João Pedro. Batendo essa bola para frente. Aí quase cai. Não tem o domínio. A bola sai. É lateral para a equipe de Portugal em seu campo de defesa. Aí vem Rian. Rian trabalhando a bola. Enzo. Rian. Batendo para frente. Aí João Paulo ganha. Vem com ela Rafael. Puxando contra-ataque. Vem Rafael. Lucas ganha na força. Aí você vê o atacante daqui de Portugal. Chega João Pedro. Joga para lateral. Segue Portugal no ataque. Em busca do gol de empate. Olha o levantamento para a área. Corta a defesa. Isaac. A bola vai sobrana com a equipe de Portugal. Aí você vê o João Paulo. Fábio recupera. Olha o Brasil no ataque. Para cima de três. Chega Olavo e joga para escanteio. É escanteio para a equipe do Brasil. Já bate curto. Bate rápido com o Renato. E é mais um escanteio para a equipe do Brasil. Olha o levantamento para a área. Quarta Enzo. E vem João Paulo. Olha o contra-ataque. Portugal. João Paulo. Chega Isaac. Chega Isaac. Joga para a lateral. Segue Portugal. Aí vem Olavo. Olha o levantamento para a área. Olha Lucas. Rafael. Briga por ela. Portugal. Chega. Cai. Joga para a lateral. A bola ainda fica viva. Faz a proteção. É lateral para a equipe de Portugal. Aí. Olha só. Olha João Paulo. A bola desvia na defesa. Segue pressão de Portugal. Em busca do gol de empate. Olha João Paulo. Defendeu o goleiro Evandro. Evandro. Olha o levantamento para o Olavo. Sai Evandro. João Paulo fica com ela. Briga por ela. Aí vem Fábio. Olha o contra-ataque. Rabo da equipe do Brasil. Chega João Paulo. Joga para a lateral. Olha Rafael. Olha Rafael. Joga para a lateral. Corta a caipa aqui do Brasil. Agora é o contra-ataque. Aí você vê Renato. Atacante rápido. Forte. Passava por todo mundo. Mas não passa por Enzo. Lindo campeonato. Está fazendo o zagueiro de Portugal. Enzo. A Rian. Bate essa foto para andar. De cabeça, Lucas. No reflexo. O goleiro Evandro salva a equipe do Brasil. Olha o Olavo. Cruzando a perna da área. Passa por todo mundo. Corta a caipa. Boa sobra com o Rafael. Portugal vivo no ataque. Corta a caipa. Mais uma vez. Aí vem Lucas. Brigando por ela. Caio recupera. Bateu para frente. A Rian corta mais uma vez para a equipe de Portugal. Renato briga por ela. Enzo faz a proteção. Fábio recupera. Enzo ganha. E saiu ganhando rápido. Aí você vê João Paulo. Bateu direto para o gol. Nas mãos do goleiro Evandro. Aí Renato. Não tem o domínio. Tentava a finalização. E segue o Brasil agora com pressão no ataque. João Paulo ganha. Portugal. Olha o contra-ataque. Tentava passar por todo mundo. Pede para Caio. Já está jogando rápido com o Fábio. Olha o Fábio. Linda defesa do goleiro de Portugal. E vem o contra-ataque agora com o Rafael. Tocando com o Lucas. Na força. Bola nas mãos do goleiro Evandro. Olha Renato. Brasil no ataque. Saiu o goleiro de Portugal. Fica com ela. Já está jogando rápido. Corriã. Jogando com Enzo. Aí vem o Olavo. Equipe de Portugal. Tentava buscar o lançamento para Dalbon. Agora é Fábio. Equipe de Brasil. Vem com ela Fábio. Chega o Olavo. Ganha. Tentava bater para frente. Olavo. Cortarriã. É escanteio para a equipe do Brasil. Olha o levantamento para a área. Corta Enzo. E vem João Paulo. Batendo. Batendo com a quarta. João Pedro para a equipe do Brasil. É lateral. Equipe de Portugal. Segue no ataque. Em busca do gol de empate. Se perder vai complicar. Portugal. O Olavo batendo para a área no lateral. A bola vai sobrando com o Ian. E segue Portugal em busca do gol de empate. Aí a arbitragem está pegando falta. Falta de João Paulo. Aí João Pedro. Batendo essa bola para frente. Fábio não tem o domínio. Vai sobrando com o Rafael. 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 Rafael perde o controle da bola. Sede lateral. Aí Fábio para a equipe do Brasil. Vem Caio. Trabalhando a bola. Com o Fábio. Autor do gol. Olha o Fábio. Finalização. Goleiro defende. Larga. Olha o Brasil ainda segue no ataque. É lateral para a equipe do Brasil. Que está com toda a pressão em cima da equipe de Portugal. As duas equipes precisam da vitória. Olha Renato. Batia para o gol. A bola sai. É lateral para a equipe de Portugal. Vai abate rápido. Olavo corta. A bola desvia no atleta do Brasil. E vem trabalhando a bola. Corta João Pedro. Olha aí. Corta. Chega a Enzo. Briga para o colela, Renato. Brasil no ataque. Brasil no ataque. Brasil no ataque. Aí Fábio. Autor do gol. Linda jogada. Olha a Fábio tentava a finalização. A vitória está pegando. Tiro de meta. Para o goleiro da equipe de Portugal. Aí você viu o treinador de Portugal incentivando o time, pedindo para todo mundo ir para a área. Aí Olavo. Levantamento para a área. Passa para todo mundo. Agora é... Vem Caio. Na força. Chega Rafael. Joga. Arbitrário está pegando de vinho. Lá está para a equipe de Portugal. Bate rápido. Rian. Aí CB Lucas. Lucas. É tiro de meta para o goleiro Evandro. Já vem rápido. Aí vem a equipe de Portugal. Rafael. Vai jogando com o Lucas. Tentar a finalização. Eguem o braço. Final de jogo. Brasil 1. Portugal 0. E agora vamos ter a equipe da França. França e Espanha. França e Espanha. A Espanha precisa da vitória Para se garantir na próxima fase Com o empate A equipe da França Se garante na próxima fase Vamos dar início Essa grande partida Agora França e Espanha A equipe da Espanha De vermelho A França de azul Com o empate A equipe da França Pode se garantir na próxima fase Na semifinal A Espanha precisa da vitória A Espanha precisa da vitória Para também se garantir Aí você vê João Luiz Olha a Espanha João Luiz Linda defesa Que milagre Milagre do goleiro Ronaldo Já no início Desse primeiro tempo Cara a cara João Luiz e Ronaldo O goleiro da equipe da França Faz um milagre Olha a Espanha Passou 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 Todo mundo Davizinho Fazendo Cobrando Descanteio O milagre Do goleiro Ronaldo Aí Ronaldo Batendo para frente Agora a vida da França Buscava o ataque Felipe Aí vem jogando rápido Com o Arthur Recuro direto Para Felipe Goleiro Não tem o que fazer Chuta para a lateral É lateral Para a equipe da França Aí o zagueiro Caique João Corta É bem João Luiz Um dos destaques Dessa competição Davizinho Na briga com o Caique Faz a proteção Zagueiro muito forte Corta A defesa da equipe da França Vem descendo com o Richardson Aí Everton E corta o Hugo É lateral para a equipe da Espanha É lateral para a equipe da Espanha Pega um toque de mão Pega um toque de mão de Vitor Hugo É falta a favor da equipe da Espanha Em seu campo de defesa Aí vem o zagueiro Olha o levantamento para a área João Luiz É João Luiz Pega um toque de mão de Vitor Hugo Nesse primeiro tempo É três pontos Uma partida Vitória muito importante Para a equipe da Espanha Aí vem a equipe da França Em busca do gol de empate Vitor Hugo Jogou mais atrás com Everton Aí Vitor Hugo Na marcação de Pedro Pedro bate para frente A bola vai ficando Com o zagueiro Caique Na pressão de João Luiz João Luiz recupera para a Espanha Tentava aí A corta a defesa Aí Bernardo Bate para a frente Renato Acha João Luiz Linda jogada do João Luiz Linda jogada do Caminadão da equipe da Espanha João Luiz Que tem uma falta A seu favor agora Ele que bate bem na bola Fez um golaço de falta Na primeira rodada Pode levar perigo É uma grande oportunidade Para a equipe da Espanha Ampliar o placar A vitória pode ser muito importante Autorizuado Partiu João Luiz Bateu direto Para o baixo da barreira Defendeu o goleiro Ronaldo Já sai jogando rápido Aí você vê João Luiz Vai ficando com ela Tentava Davizinho Recupera Linda jogada de Davi Corta a defesa da França Joga mais atrás com o Ronaldo Que bate para frente Vitor Hugo Briga por ela Aí vem Marinho Linda jogada São Luiz ganha Corta Bernardo Arthur A bola vai ficando com a defesa da França Trabalhando com Everton Linda jogada do zagueiro Everton Recupera a equipe da Espanha Marinho ganha para a França É um pé de ganha Aí Vitor Hugo Briga por ela Corta Hugo para a equipe da Espanha Tentava a Espanha no ataque Deu bado A vitragem está apenas marcando Escanteio para a equipe da Espanha Que segue em busca Do seu segundo gol Autorizou o árbitro Olha o levantamento para a área Corta o zagueiro Kaique A bola ainda fica com o Davizinho Nas mãos do goleiro Ronaldo Já repõe essa bola para frente Aí você vê o Charles A bola vai ficando com o Vitor Hugo Aí Marinho Habilidoso Aí Vitor Hugo Chega Hugo O pitbull da Espanha Hugo Joga para escanteio É escanteio a favor da França Aí a torcida da Espanha Mostrando seu apoio Agora vem Marinho Vai levantar essa bola na área Olha o levantamento Passa para todo mundo Corta Arthur A vitragem está pegando Falta Aí o goleiro Luiz Felipe Bate essa bola para frente Passa por todo mundo Fica nas mãos do goleiro Ronaldo Já sai jogando rápido Com Everton Olha aí a briga por ela Everton se livra Aí Vitor Hugo E vem a França Corta o Hugo É um pitbull É um pitbull Que não larga o osso Hugo corta mais uma para a equipe da Espanha É escanteio para a equipe da França Aí você vê Vitor Hugo Vai deixando a bola para o Everton fazer a cobrança Aí Everton Olha o levantamento para a área Corta mais uma vez o Hugo Que campeonato vai fazer no Hugo Aí vem Kaique A França tem um escanteio a seu favor Aí Kaique vai largando para Marinho fazer a cobrança Aí Marinho Olha o levantamento para a área Passa por todo mundo Vai sobrando com Everton Everton tentava uma jogada de efeito João Luiz corta para a Espanha Everton jogando com o Vitor Hugo Aí Vitor Hugo Trabalhando a bola Tocando A bola é a equipe da França Aí Charles Batendo para o gol Olha Luiz Felipe batendo a bola para a frente Corta Everton Aí segue a equipe da Espanha Trabalhando a bola Aí vem a França Olha o contra-ataque Hugo corta mais uma Aí Everton Cobrando para a frente Bernardo vai largando para o goleiro Luiz Felipe E a equipe da Espanha segue vencendo pelo placar de 1 a 0 Gol marcado pelo João Luiz Olha Felipe batendo essa bola para a frente Aí João Luiz Dentro da área Tentava passar por dois Corta Está defendendo a França Aí vem Marinho Brigando por ela Corta Hugo mais uma vez O Hugo vai se tornando um gigante nessa defesa da equipe da Espanha Aí vem Charles Chegava Rian Está marcando a falta É falta para a equipe da França Em seu campo de defesa Aí o zagueiro Kaique Tentava o levantamento para andar na área Vitor Hugo não tem o domínio A bola sai É linha de fundo É apenas tiro de meta para o goleiro Luiz Felipe da equipe da Espanha Aí Felipe Olha com o braço do Luiz Felipe de meta Kaique corta A bola vai sobrando com Everton Aí João Luiz Espanha no ataque Tentava a jogada de efeito para cima do zagueiro Kaique Que acaba cedendo o escanteio para a equipe da Espanha A vitrada está pegando lateral Marca lateral para a equipe da Espanha Aí Hugo Olha João Luiz Tentava uma bicicleta João Luiz Corta Corta a defesa Linda defesa do Ronaldo Ronaldo faz mais um milagre Aí Davi levantamento para a área Espanha no ataque Corta a defesa da França E olha Marinho brigando por ela É falta A vitrada está marcando falta A favor da equipe da França Aí Kaique bateu essa bola para frente Sobe com o Vitor Hugo Corta Pedro Aí vem o zagueiro da equipe da Espanha Olha Davizinho Linda jogada João Luiz Davi Rian Briga por ela Davi Corta a defesa da França Apinta fim de primeiro tempo Estamos aqui agora Com o atacante da equipe da França Marinho Marinho Essa partida é muito importante O empate Já carimba a vaga na semifinal A sua equipe Está saindo perdendo pelo placar de 1 a 0 O que vocês pedem da sua equipe Para esse segundo tempo? O segundo tempo Nós empatar o jogo ou virar Aí o atacante Marinho Boa sorte Marinho Vamos lá Vamos começar o segundo tempo dessa grande partida Os três pontos garante a Espanha na próxima fase, na semifinal O empate garante a França na semifinal A equipe da Espanha vai ganhando pelo placar de 1x0 Olha o Torres do Hábitos, aí vem o Marinho trabalhando a bola Olha a França A França vai em busca do gol de empate Tem uma grande oportunidade agora É uma cobrança de falta Próxima linha lateral Tentava Caique A bola vai sobrando com a defesa da França Quase, quase João Luiz rouba essa bola Corta Bernardo para a equipe da Espanha Aí João Luiz É, aventou, corta para a equipe da França Cede É apenas lateral E a Espanha vai em busca do segundo gol Nesse início de segundo tempo Aí você vê o gigante Hugo Jogando com o João Luiz Embate a área João Luiz, finalização Mais uma defesa do Ronaldo A defesa da França Corta Vem descendo para a equipe Corre Charles Olha a equipe da França no ataque Com essa vitória A equipe da Espanha Pode estar se garantindo na semifinal Corta Davi E segue a França Em busca do gol de parte Aí Charles Batendo para o gol Cai e defende o goleiro Felipe Já bate para frente A bola buscando o João Luiz Olha o João Luiz Sai o goleiro Ronaldo E olha o contra-ataque com o Marinho Vem a França Aí você vê o Vitor Hugo Corta a defesa Com o Bernardo Olha o Everton Brigando por ela Aí Felipe Bate essa bola para frente É a equipe da Espanha Sai o goleiro Ronaldo Fica com ela Aí você vê o goleiro Ronaldo Jogando com o Kaique Batendo para frente Bernardo faz a proteção É tiro de meta para a equipe da Espanha E vem a França E vem a França Vem a França Vem a França para o ataque Em busca do gol de empate Corta João Luiz para a Espanha A bola ainda fica viva com a equipe da França Aí Vitor Hugo Aí Vitor Hugo João Luiz corta para a Espanha É um pé de ganha Tentava a finalização de longe É tiro de meta para o goleiro Luiz Felipe Olha a equipe da França Em busca do gol de empate Chega João Luiz Aí Marinho Preparando para fazer Cobrando o escanteio Levantamento para a área Olha o levantamento e bateu dentro Para o gol Corta o gol Hugo corta mais uma O pitbull da Espanha Corta mais uma Grande partida vai fazendo Grande campeão vai fazendo o Hugo Olha a Espanha A França tentava o gol de empate Vai saindo É lateral para a equipe da Espanha Aí João Luiz largando Aí Hugo bateu a bola para frente Davizinho Na disputa com o Vitor Hugo Vitor Hugo rouba Briga por ela Chega Hugo Joga para a lateral Corta o gol da Espanha Corta Davi Aí Everton A França em busca do gol de empate Caique briga por ela Não tem o domínio A bola sai É lateral Aí vem o Hugo Jogando para frente Olha João Luiz Na disputa com o zagueiro Caique Corta Caique Aí Bernardo Corta para a equipe da Espanha É lateral para a equipe da França E olha Davi Brigando por ela Vem descendo a equipe da Espanha Tá marcado falta Foi assim que deu origem Ao gol da Espanha Dessa mesma forma Aí vem Pedro O zagueiro para fazer O levantamento para a área Olha Pedro Levantamento para a área Sai o goleiro Ronaldo Tá marcado falta Em cima do goleiro Aí Ronaldo Batendo essa bola para frente Hugo corta mais uma Olha Everton A equipe da França no ataque Pede a linha Aí vem o Hugo É lateral para a equipe da Espanha O corta Everton Aí Hugo Bate para frente Olha Buscando o João Luiz Sai o goleiro Ronaldo Aí Marinho Vem equipe da França Davi corta mais uma João Luiz Trabalhando a bola Vai saindo o goleiro Felipe Fica com ela Aí o goleiro Felipe Batendo essa bola para frente Vai saindo o goleiro Ronaldo Cai o atacante João Luiz Pé de falta Abitragem Diz que não foi nada Copinha do Esporte Clube Ipiranga É aqui em Mimoso do Sul Homenagem a seleções Que estão participando da Copa do Mundo 2022 Organização Diretoria do Esporte Clube Ipiranga Marcos Renato Presidente Diretor Cristian Raioll A secretária Juliana Os professores Ademilson Correia André Seares Lucas Braz E Jefferson Bernardes Eu quero agradecer a todos os pais Que vem apoiando seus filhos Nossos jovens Em busca do caminho correto O esporte Vem com a gente Para a equipe do Esporte Clube Ipiranga Olha Pedro Batendo para frente essa bola Olha a bola sobra Com o João Luiz Quase, quase Aí vem o Ronaldinho Fazendo a reposição para a bola Buscando o Vitor Hugo Aí Davi Olha Marinho Marinho cai Reclama de pênalti A Vitragem Marca o escanteio Olha o levantamento para a área Corta Pedro A bola fica viva com a equipe da França Vitor Hugo Finalização do Vitor Hugo Por cima do gol Aí Luiz Felipe Aí João Luiz Olha a final da São João Luiz Goleiro Ronaldo Fica com ela Aí João Luiz Jogaram com o Davizinho Davi Invade a área Agora tem uma falta perigosa É uma falta muito perigosa A favor da equipe da Espanha Tem João Luiz Grande cobrador Já fez gol de falta nesse campeonato Pode ser agora Autores do A Batiu João Luiz Bateu Explode na barreira A bola fica viva Davi Dentro da área Corta Olha Lucas Quase Lucas Ampliu o placar Quase 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 O atacante Lucas Ampliu o placar Para a equipe da Espanha Aí você vê Ronaldo Para fazer a cobrança Jogando essa bola para frente Ronaldo Corta Bernardo Aí João Luiz corta para a Espanha A bola vai ficando Pegue o braço Final de jogo Espanha 1 França 0 Com esse placar pode complicar a vida da França Aí você vê o treinador Demilson conquistando mais uma vitória Essa vitória importante Pode estar dando a classificação A equipe da Espanha A equipe da Espanha Vamos dar início agora A quinta rodada A última rodada Que vai dar A classificação Onde vai sair Os classificados Os quatro semifinalistas Onde vai sair E aí Onde vai sair A equipe da Espanha Onde vai sair A equipe da Espanha Onde vai sair O que é isso? 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 A gente tem alguma coisa. O que é isso? O que é isso? Fácil. Jogando para a equipe do Brasil. Tentava ela. Cauã corta. Caio evita a saída. É lateral. Para a equipe da Argentina. Aí Caio. Corta. Está o zagueiro do Brasil. Aí Caio. Faz a proteção. Atacante forte. Ganha na força. Aí Caio. Tentava o finalizar um travado pelo Isaac. Lázaro. A bola sobe com o Caio. Aí Caio. Olha Biel. Bate de primeira nas mãos do goleiro Evandro. Já está jogando rápido. Olha Renato. Buscando um ataque para a equipe do Brasil. E está marcado falta. É falta contra a equipe da Argentina. A equipe da Argentina. A equipe da Argentina. que bate para a frente. Afasta o perigo. É lateral para a equipe do Brasil. Olha Pedro. A gente chega Fábio. Joga para a equipe da Argentina. Aí você vê Lázaro. Caio. Trabalhando a bola. Tentava devolução para o lateral. Lázaro. Ela estava para a equipe do Brasil. Já cobra rápido. Aí Fábio. Corta a defesa da Argentina. Nas mãos do goleiro Evandro. Aí Caio. Briga por ela. Recupera a equipe do Brasil. A Renato. Tentava a finalização. Caio. Caio corta para a equipe da Argentina. Aí Marcos. Olha a Renato. Tentava a finalização. Passa na frente do goleiro Cauã. Olha a Marcos. Corta mais uma. Olha a Renato. Brigando por ela. Olha a Renato. Tentava jogar individual. Corta o zagueiro da Argentina. Vem trabalhando a bola. Afasta. Olha a Biel. Tentava jogar visual. Marcos corta. Aí vai jogando rápido com o Renato. Aí Biel. Na marcação de Marcos. A bola sobra com o Caio. Olha Caio com a bola. Ele é forte. Afasta a defesa do Brasil. Que buscou contra o Atacauan. Afasta para a Argentina. É tiro de meta. Para o goleiro Evandro. A pinta. Fim de primeiro tempo. Fim de primeiro tempo. for a子. Amém. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aí vem Renato, trabalhando a bola para a equipe do Brasil. Corta, Cauã. Aí vem Caio. Caio bateu para o gol. Olha Caio. Aí vem o Pedro, trabalhando a bola. Corta, Mikael. Olha João Pedro. Levantamento para a área. Corta Pedro. Olha o levantamento. Marcos. A bola vai passando por todo mundo. Quem serão os próximos semifinalistas? Aí Lázaro. Vem trabalhando a bola. Afasta a defesa da Argentina. E vem o Lázaro. Faz o corte do João Pedro. Olha o Brasil com a bola. Vem trabalhando o Fábio. Vem trabalhando o Fábio. Aí Fábio. Olha o Fábio trabalhando a bola. Ele tentava lançar a bola para o Renato. Corta, Cauã. Aí Fábio. Para fazer o cobrante do lateral. Jogando mais atrás com o João Pedro Matias. Batendo para o Fábio Pedro Matias. Mais uma finalização do zagueiro da equipe do Brasil. Aí você vê o goleiro Cauã. Para fazer a cobrança. Corta a matinha. Daí Fábio. Mikael Costa. Fábio ganha. Olha Fábio. Faz a linda jogada. É falta. Falta em cima de Fábio. Grande partida. Vai fazendo o jogador da equipe do Brasil. Aí João Pedro. Olha o levantamento para... Caiu. Na trave. Em uma linda cobrança de falta. Caiu quase abre o placar para a equipe do Brasil contra a Argentina. Na trave. Caiu testa na trave. Corta Biel para a equipe da Argentina. Aí a trave atrás. Está pegando a lateral para a equipe do Brasil. Está aí o primeiro cartão amarelo. Para Biel. Atacante da Argentina. Aí Caio. Olha Marcos para fazer a cobrança. Lateral Brasil no ataque. Recupera Caio Henrique. Olha a batida de longe. Aí você vê Fábio. Jogando com o João Pedro Matias. Lançamento. Buscando Renato. Corta Cauã. Olha Caio. João Pedro Matias. Corta mais uma. Aí você vê Micael para fazer a cobrança do lateral. Jogando com o Caio. E vem trabalhando a bola a equipe do Brasil. Ganha a lateral. Vai em busca do gol que pode carimbar a classificação. Aí você vê Fábio. Tentava Marcos Eduardo. Não tem o domínio. Joga para escanteio. É tiro de meta. Para o goleiro Cauã cobrar. Aí Cauã. Vem trabalhando. Com Pedro. Pressionado pelo atacante Renato. É a Isaac recupera para a equipe do Brasil. Olha Isaac. Corta Cauã. Que grande campeonato vai fazer no zagueiro da Argentina. Aí João Pedro Matias. Olha o levantamento para a área. Quase olha. Espalma o goleiro Cauã. Pega em dois tempos. Já está jogando rápido. E aí vem agora Caio para fazer a cobrança. Jogando rápido com o Fábio. Caio recupera. Olha Caio. Fazendo jogada. Chega Caio. Arbitragem está pegando falta. É falta a favor da Argentina. Falta de Caio Bonifácio. Em cima de Caio. Jesus. Aí você vê Caio para fazer a cobrança. Aí tem Caio. Preparado para fazer a cobrança. Autoriza o árbitro. Olha Caio. Bateu direto para o gol. Aí João Pedro Matias. Quartão zagueiro da Argentina, Pedro. Segue em busca do gol que pode garantir a classificação do Brasil. Olha Renato trabalhando a bola. Aí Caio. Linda jogada. Buscava o atacante. Fábio recupera a equipe da Argentina. Chega Fábio. Que grande campanha. Grande campanha. Vai fazendo o atacante Fábio da equipe do Brasil. Grande campeonato. Destaque da equipe do Brasil. Fábio corta mais uma. Aí Lázaro. Olha a cobrança. Corta Fábio mais uma. A bola vai sobrando com o Renato. Olha Fábio. Quase se embora. Recupera o goleiro. Levando a pinta. E empata o jogo. Argentina zero. Brasil também zero. Vamos dar início agora. Mais uma grande partida. Estamos aqui com um dos destaques da equipe da Espanha. João Luiz. João Luiz. Sabendo dessa partida agora. Os três pontos podem ser muito importantes. Para a sua classificação. Da sua equipe. Para a grande semifinal dessa Copinha. Homenagem às seleções da Copa do Mundo. Fala para a gente. O que você espera da sua equipe para essa partida? Eu espero que a minha equipe. A gente vai atrás dos três pontos. Para conseguir a classificação do mata-mata. E vamos chegar bem consciente. Nessa partida agora. Está aí o destaque da equipe da Espanha. João Luiz. Boa sorte, João Luiz. Para você e para toda a sua equipe. Boa sorte. Boa sorte. Amém. O meu agradecimento à diretoria do Esporte Clube Ipiranga, aos pais, os professores da Escolinha, os atletas, mais uma grande competição, a Copinha, em homenagem às seleções que vão estar disputando a Copa do Mundo, você vê aí jovens vestindo camisa dos seus ídolos, homenageando, mais uma vez, o Esporte Clube Ipiranga realizando essa grande Copinha, ao Marcos Renato de Castro, presidente, Cristian Raio, Juliana, aos professores, Ademilson, André Seares, Lucas Braz, Jefferson Bernardes. Quero agradecer a todos os pais, agradecer também aí ao árbitro Luiz Paulo, que vem desempenhando um grande trabalho nessa competição. Programa Leandro Gatti, você não para, venha você também fazer parte desse programa esportivo que mais cresce no estado. E olha João Luiz, olha a finalização, a Espanha vai com tudo em busca da vitória, a vitória pode carimbar a classificação para a semifinal. E aí você vê a Espanha, já pega Portugal, que já está eliminado. Olha a Rian, tentava cortar a bola do seu branco com o João Luiz. Corta, Bernardo! Corta, Bernardo! Aí você vê o desespero do treinador Cristian, da equipe de Portugal. Cobrando mais atitude. Aí Rafael, vem buscando o ataque para a equipe do... Corta o zagueiro Pedro. Joga para a lateral. Aí Rafael, jogando com o Olavo. Aí Lucas tentava disputar a bola. Rafael recupera para a equipe de Portugal. Bernardo! Corta Bernardo para a equipe da Espanha. Enzo completa, joga para a lateral. É lateral para a equipe da Espanha. Aí você vê o Hugo. Pega o Hugo, trabalhando a bola. Passa por todo mundo. Olha lá! Quase João Luiz! Abre o placar. E segue Portugal zero. Espanha também zero. A Espanha precisa de qualquer custo dessa vitória para garantir sem depender de resultados. Aí Pedro! O zagueiro da Espanha joga com o Rian. Rian briga por ela! Ah! Aí você vê o lateral Rafael da equipe de Portugal. Jogando com o João Paulo. Davi! Aí Lucas ganha. E é lateral para a equipe da Espanha. que vai em busca do gol. Que pode dar classificação direta para a grande semifinal. Aí Hugo! Olha o levantamento para a área. João Luiz de cabeça! Por cima do gol! A Rian jogando com o Olavo. João Luiz recupera. Passa por um. Olha o Luiz batalha de esquerda! Mais uma finalização do atacante João Luiz da Espanha. Aí vem Davi! Vai levantar essa bola na área. Olha o levantamento para a área. Hugo ganha! Aí Enzo corta a bola. Bate no árbitro. Vai dar bola ao chão. Corta mal. Aí João Luiz! Passou por dois. Olha João Luiz! Tentava o passe para a Rian. Sai o goleiro e fica com ela. Aí Portugal! Portugal não consegue sair do seu campo de defesa. pressionado o tempo inteiro. E agora tem uma grande oportunidade de levantar essa bola na área. Pode levantar essa bola na área. Aí você vê o Olavo. Para fazer essa cobrança da falta. É uma falta muito importante. Tocar de lado aí. Olha Rian! Bate direto para o gol. Corta o gol! A bola sobe com o João Luiz. Tentava a jogada de efeito. Corta mais uma vez Rian! Davi! Corta para a equipe da Espanha. Aí Olavo! Briga por ela! Corta Pedro! Aí João Luiz! Vai evitar a saída! Evita a saída de linha de fundo! Vai trabalhar Rian! Tentava a finalização Rian! A bola sobra com o goleiro. Que vai fazer o cobrão de tiro de meta. Bate para frente. Buscava o atacante Lucas. Olha Rafael! Embade a área! Travado na hora. H por Davizinho. Davizinho marcando. Rafael briga por ela. Corta Bernardo! A bola sai lateral a favor da equipe de Portugal. Corta Rian! Aí Pedro corta! Rian corta mais uma! Olha Rafael! Corta Rian para a equipe da Espanha! Aí CB Rian, zagueiro da equipe de Portugal. Davi! Olha Davi! Linda jogada de lado! Buscando o João Luiz! Aí João Luiz! Finalização de longe! Nas mãos do goleiro! Aí Davi! Aí Davi! Na disputa! João Paulo briga por ela! Olha Olavo! Corta Hugo! Para a equipe da Espanha! Evita a saída João Luiz! Pé de falta! Arbitragem está marcando apenas lateral para a equipe de Portugal! Esse resultado interessa muito para a equipe da França! Que vai depender de si para classificar! Está marcado! Está marcado! Está marcado! Falta! Cartão amarelo para o Hugo! A Rian! O zagueiro da equipe de Portugal para fazer o levantamento para a área! Olha a Rian! Levantamento para a área! Passa por todo mundo! Rafael não acompanha! A bola sai! É! Tiro de meta! Para o goleiro Luiz Felipe! Olha o Luiz Felipe fazendo a cobrança para a frente! Corta Rian! Corta Pedro para a equipe da Espanha! Aí você vê Rian! Brigando por ela! Aí o Olavo! Jogando de lado com o Lucas! É muito forte o atacante! E é falta perigosa! É falta perigosa a favor da equipe de Portugal! Aí você vê o Olavo! Preparado para fazer a cobrança Olavo! Para a equipe de Portugal! Uma derrota da Espanha praticamente garante a classificação da equipe da França! Autorizar! Olha! Bata direto para o gol na trave! Na trave a bola dizia! Na cobrança de falta de Olavo! A bola dizia! Explode na trave! Aí João Luiz! Lida jogada individual João Luiz! Olha João Luiz que lindo golaço! Que golaço! Pode gritar! Pode chamar! Chama! Chama o caçador! Que a férias está solta! É uma jogada individual! João Luiz marca um golaço! Aí Rafael briga por ela! Com esse placar! Ergue o braço a pinta! Final de primeiro tempo! Com esse placar! A equipe da Espanha vai se classificando para a grande semifinal! Da Copinha em homenagem às seleções que vão estar na Copa do Mundo do Catar! Aí você vê jovens, crianças, se divertindo, competindo com alegria, homenageando seus ídolos! Vestindo as camisas de grandes seleções! A diretoria junta a equipe do Esporte Clube Ipiranga com seus treinadores, professores, o presidente Marcos Renato, Cristian Raiol, diretor, Juliana, secretária e os professores Ademilson, André, Lucas e Jefferson! Fazendo a sua parte, caminhando a todo custo! Essas crianças fazendo o caminho certo! O caminho do esporte! Trazendo alegria! Para nossas crianças! Aí você vê o árbitro Luiz Paulo! O que você vê o árbitro Luiz Paulo? Aí vem trabalhando a bola aí, a equipe de Portugal! A equipe de Portugal! Vem, a equipe de Portugal trabalhando a bola! Olha, João Luiz! Linda jogada! Que linda jogada do atacante da equipe da Espanha! João Luiz, finalizando o gol! Pode gritar! Pode gritar! Pode chamar! Chama! Chama o caçador! Que a série está solta! Volta! Em uma linda jogada individual! Uma finalização! João Luiz amplia o placar! Faz o seu segundo gol! Aí, João Luiz! Fez onde der para o gol! Defendeu o goleiro! Sobe com o João Luiz! Quase, quase, quase! João Luiz! Faz o seu terceiro gol nessa partida! Faz o seu terceiro gol! Aí, você vê o João Paulo! Agora tem uma grande oportunidade a equipe de Portugal! Para diminuir o placar! Olha o João Paulo! Bateu direto para o gol! Por cima do gol do goleiro Luiz Felipe! Aí, você vê o Luiz Felipe! Aí, João Paulo brigando por ela! É falta! Mais uma falta agora! Mais próxima falta! Aí, o árbitro Luiz Paulo! Autoriza! Olha, João Paulo! Bateu direto para o gol! Por cima do gol! Olha, Luiz Felipe! Bateu essa bola para frente! Luiz Felipe! João Luiz, tentava mais uma finalização! Corta, Bernardo! Aí, você vê o Lucas! Trabalhando a bola, Lucas! Corta, Bernardo! O zagueiro da equipe da Espanha, Bernardo Gatti! Vai fazendo uma grande campanha! Uma grande partida! Bernardo Gatti! Corta mais uma! Aí, vem Portugal trabalhando a bola! Rian bate para frente! Aí, Arthur! A equipe da Espanha! A bola sobra nas mãos do goleiro! De Portugal, tenta ligar! Corta, João Paulo! Aí, Bernardo vai fazer a proteção! A bola sobra nas mãos do goleiro Luiz Felipe! Já liga rápido! Corta, Rian! A bola fica com o Rafael! Aí, você vê o João Luiz! É falta a favor da equipe da Espanha! Aí, você vê o João Luiz se preparando para fazer a cobrança! Já fez dois gols nessa noite! Olha, João Luiz bateu direto para o gol! Tá lá! Pode gritar! Pode chamar! Chama! Chama o caçador! Que a férias está solta! É uma cobrança de falta! Uma infelicidade do goleiro da equipe de Portugal! João Luiz amplia o placar! Marca o seu terceiro gol na partida! Agora, a Espanha tem três! Portugal, zero! Com esse placar, a equipe da Espanha vai assumir na liderança da competição! Se classificando! Se classificando, se garantindo! Na grande semifinal! Aí, a bola vai sobrando nas mãos do goleiro Luiz Felipe! Olha, a equipe da Espanha, mais uma vez, João Luiz Cortaenzo para a equipe de Portugal! Olha, Arthur! Finalização para o Arthur! 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 Quase, 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 Arthur! Ampliu o placar! A equipe da Espanha vai vencendo pelo placar de 3x0! Três gols marcados pelo atacante João Luiz! Olha, olha, a finalização de João Paulo! Aí, você vê Luiz Felipe! Aí, João Luiz! Tentava a finalização de primeira! Olha, Lucas! Espanha não está corta, defende Portugal! Aí, Arthur Corta, João Luiz aí, brigando por ela! Olha, João Luiz! João Luiz arrasta a defesa! Olha, ela está marcando a falta! É uma falta muito perigosa a favor da equipe da Espanha! João Luiz já fez três gols nessa noite, pode fazer seu quarto! É uma grande oportunidade para a equipe da Espanha! Olha o árbitro Luiz Paulo! Autoriza! Olha, João Luiz partiu de lado, partiu de lado para o gol! Gol! Pode gritar! Pode chamar! Chama! Chama o caçador! Que a férias está solta! João Luiz! Marca seu quarto gol! Quarto gol! E olha, João Luiz no ataque de novo, mais uma vez! Pode gritar! Pode gritar! Pode chamar! Chama! Chama o caçador! Que a férias está solta! Cinco gols do atacante João Luiz! Aí Bernardo Gatti corta para a equipe da Espanha! João Paulo brinca para o Portugal! Está marcado a falta! Falta de Thiago em cima do atacante Lucas! Aí Lucas! Preparado para fazer a cobrança Lucas! A falta é muito próxima da área! A equipe da Espanha vai vencendo pelo placar de 5 a 0! Olha o turn-swap! Olha a Lucas! Bata de Enzo para o gol! Explode na barreira! Aí Rian! Briga para a disputa! Boa com a João Luiz! Aí Lucas! Em finalização de Enzo! Felipe! Fica por ela! Ergue o braço! Final de jogo! Cinco! Cinco gols do atacante João Luiz! Segura! Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. A equipe já está classificada para a grande semifinal. A França precisa de tudo para se classificar. Aí você vê a equipe da França vai enfrentar a equipe da Alemanha. É a última rodada da fase de grupo. Vamos conhecer os quatro semifinalistas. Autorizou o árbitro. Aí você vê o Kaique trabalhando a bola para a equipe da França. Heitor vai brigando por ela. Olha Heitor. Linda jogada do Heitor. Buscava antes, vem a França. Aí você vê o Vitor Hugo. Aí Matheus. Afasta Matheus. Afasta Matheus. De qualquer maneira a bola vai sobrando nas mãos do goleiro Luiz Felipe. Vem trabalhando o zagueiro. Vem trabalhando o zagueiro Kaique. Aí Natan com a bola. Afasta a defesa da Alemanha. E olha a França. Vem trabalhando a sua linha de defesa. Aí você vê o Charles. Erra o passe. Anderson recupera para a equipe da Alemanha. Chega Marinho. Ganha. A bola vai sobrando com o Luiz Felipe. O goleiro da França. Trabalhando de lado com o zagueiro Kaique. Aí Vitor Hugo. A equipe da França. Vem brigando por ela. Olha Vitor Hugo. Afasta Matheus. Quase, quase, quase o atacante da Alemanha chega. Lembrando que a Alemanha já está classificada. Joga para tentar se garantir na primeira colocação da competição. Tentava evitar a saída de bola. E segue a França trabalhando a bola. Aí você vê o zagueiro Kaique. Kaique vem trabalhar a bola. Corta Heitor. Linda jogada. Tentava Heitor surpreender o goleiro. Olha a França. E já joga para a lateral. É lateral a favor da Alemanha. Olha a França. Olha a França. Afasta Kaique. Aí Ronaldo sai. Corta a defesa da Alemanha. Olha a Everton. Everton pega de primeira. Quase surpreende o goleiro Ronaldo. Aí Marinho ganha. Antecipa. Vai jogando com o Vitor Hugo. Tentava jogada com o Everton. Vai jogar com o Everton. Aí a torcida apoiando. Matheus corta para a Alemanha. Olha a equipe da França trabalhando a bola. Homenagem às grandes seleções. Que vão estar disputando a Copa do Catar. Copinha do Esporte Clube Ipiranga. Aí você vê os atletas. Com um sorriso no rosto. Vem se divertir. Os pais que incentivo. Quero agradecer a todos. Os familiares que vêm apoiando. Nossos jovens. Nossas crianças. Quero agradecer a diretoria do Esporte Clube Ipiranga. Ao presidente Marcos Renato. Cristian Raiol, o diretor. A Juliana, nossa secretária. Aos professores. A Demilson. André Seares. Lucas Braz. E Jefferson Bernalhes. Cada vez mais procurando incentivar aos nossos jovens, nossas crianças pelo caminho correto. Caminho do Esporte. Vem com a gente. Você que é pai. Traga seus filhos. e vem participar aqui da Escolinha do Esporte Clube Ipiranga. Tentava a Alemanha. Tentava a Alemanha o ataque. A bola fica com o goleiro. Já está jogando rápido. Corta a defesa. Com o Anderson. Olha o Anderson. Finalização de longe. Desviada. Tentava a finalização de longa distância. O Anderson. Para a equipe da Alemanha. A bola desvia na defesa da França. E é escanteio. É escanteio para a equipe da Alemanha. Aí Anderson. Prepara para fazer a cobrança. Lembrando que daqui a pouco terá em campo. Olha. Anderson. Felipe Spalma para o novo escanteio. Daqui a pouco teremos Paulo Henrique na Alemanha. Olha Anderson. Levantamento para a área. Quartão zagueiro Kaique. Anderson deixa sair. Ganha o lateral. Aí Matheus. Preparado para fazer a cobrança. Ian. Richardson briga com ela. Está marcada a falta. A falta. A falta a favor da equipe da Alemanha. Aí Anderson. Para a equipe da Alemanha. Se preparando para fazer a cobrança. Autorizou o árbitro. Olha Anderson. Bateu direto para o gol. Pede um toque de mão. Olha Vitor Hugo. Ataque da França. Marinho. Olha Marinho. Cruzamento para a área. E Charleston. Vitor Hugo antecipa. E marca. Abre o placar. Na raça. Na vontade. Pode gritar. Pode chamar. Chama. Chama o caçador. Que a férias está solta. É uma linda jogada de Marinho. Cruzamento para a área. Vitor Hugo antecipa o seu companheiro Richardson. E chega chutando. Finaliza com vontade. Com força. Estufa a rede do goleiro Ronaldo. E agora no placar tem. França 1. Alemanha 0. Aí Heitor. Brigando por ela. Olha a linda jogada do Lukaku. A bola vai sobrando nas mãos do goleiro Ronaldo. Com esse placar. A França também vai se garantindo. Em uma vaga da grande semifinal. Olha a faixa de feira da França. Vai brigando por esse resultado. Olha o Vitor Hugo. Brigando por ela Heitor. Chega Matheus Bernardi. A bola vai sobrando com o Kaique. Faz a proteção. Daqui a pouco teremos o Paulo Henrique na equipe da Alemanha. Quase, quase, quase. Empato para cá. Olha Felipe. Chega Matheus Costa. A bola fica com o Inchazes. Joga com o Vitor Hugo. Linda jogada de Vitor Hugo. A bola desvia. É escanteio. Aí Marinho. Bate rápido. Linda jogada de Marinho. É habilidoso. Corta Heitor. Aí você vê Kaique trabalhando mais atrás com o Natan. Natan vai trabalhando sua defesa. Tenta cortar a equipe da Alemanha. Vai sobrando com o Matheus. Briga por ela Richarlison. Linda jogada de Richarlison. Briga por ela. Ganha Matheus. Vem Richarlison. Ganha Richarlison. A equipe da França vai vencendo pelo placar de 1 a 0. Vai se garantindo na semifinal. Chega Kaique. Que disputa. A bola fica viva. Tá. É uma disputa entre o zagueiro Kaique. A bola espirra. Fica viva dentro da área. Inhã. De cabeça. Desvia pro fundo do gol. Pode gritar. Pode chamar. Chama. Chama o caçador. Que a fé está solta. Tá. Agora a equipe da Alemanha tem um no final do primeiro tempo. Inhã. Empata o placar. Empata o placar, Inhã. Corta a defesa da França. Vai vencendo pelo placar de 1 a 0. Peço perdão. Refazendo aqui. A Alemanha empata no fim do primeiro tempo. E o placar segue. A Alemanha 1. França. Também 1. Espalma Felipe. Com esse resultado. A equipe da França vai chegando a 6 pontos. E vai ter que disputar nos critérios de desempate. Com a equipe da Argentina. Olha a equipe da Alemanha trabalhando a bola. Anderson. Briga por ela. Aí Marinho recupera. Vem a equipe da França. Linda jogada de Marinho. Aí Vitor Hugo é muito forte. Recupera o Cunhã. Tentava achar o Lucaco. Tentava achar o Gabriel. Corta Kaique. A bola fica viva dentro da área. Afasta o zagueiro. Olha aí. E aí você vê Paulo Henrique já em campo. Corta a defesa da Alemanha. Olha Eitor. Olha Marinho no ataque em Charleston. Quase surpreende o goleiro Ronaldo. Aí vem trabalhando a bola o goleiro Ronaldo. Lançamento para frente. Buscava Gabriel. A bola sai. É tiro de meta para o goleiro. Luiz Felipe da equipe da França. Olha Felipe bateu a bola para frente. Buscava o atacante Vitor Hugo. Ganha Matheus. É lateral para a equipe da Alemanha. Alemanha que empatou no final do primeiro tempo. Com esse resultado. Vai se garantindo em primeiro lugar do grupo. E a França vai se complicando. Aí vem a equipe da França. Corta Anderson. Tentava Gabriel. Matheus corta para a equipe da Alemanha. É lateral. Aí você vê Paulo Henrique. Jogador da equipe da Alemanha. A Richas para fazer a cobrança. Buscando a qualquer custo. Esses três pontos da equipe da França. Venha. Olha Vitor Hugo para a equipe da França. Pedalou Vitor Hugo para cima de Matheus. Corta Matheus. Olha Vitor Hugo. Natan levantando para a área. Passa pelo goleiro Ronaldo. É lateral para a equipe da Alemanha. Vem trabalhando a equipe da Alemanha. Com esse resultado. A equipe da França pode ir se complicando. Aí a bola vai sobrando as mãos do goleiro Ronaldo. Bate para frente. Sobra com o Heitor. Heitor briga por ela e ganha. Lida jogada é Gabriel. Aí o zagueiro Natan. Bate para frente. Explode no atacante Gabriel. E é tiro de meta para o goleiro Luiz Felipe da equipe da França. Olha Felipe bate essa bola para frente. Aí você vê Everton. Ganha Heitor. Vitor Hugo. Heitor ganha. Não tem o domínio. Sai é lateral para a equipe da França. Está marcando a arbitragem. Aí você vê Marinho. Olha o goleiro para a área. Nas mãos do goleiro Ronaldo. Já sai jogando rápido com o Ian. Ao todo gol do empate. Trabalhando rápido com o Gabriel. Aí Gabriel. Tentava jogar. Anderson não entende. Ele esperava a passagem do Anderson. Aí o zagueiro Kaique. Bate essa bola para frente. Nas mãos do goleiro Ronaldo. Fica com ela. Olha a equipe da França no ataque. Vitor Hugo. Matheus briga por ela. Vitor Hugo ganha. Heitor. O cão de guarda do meio campo da Alemanha. O pequeno Heitor sendo gigante nessa competição. Aí vem trabalhando aí. Matheus. Aí você vê o professor Renato. Professor Renato. Já cobrando a arbitragem. Aí Kaique bate essa bola para frente. Corta na tampa a França. Olha a França no ataque. Nas mãos do goleiro Ronaldo. Fica com ela. Já sai jogando rápido. Com o Ian. Olha a França no ataque. Olha a França no ataque. Olha a França no ataque. Olha a Alemanha. Tentar a finalização. Travado na hora. É lateral para a equipe da Alemanha. Aí você vê Ian. Autor do gol. Alexandre. Alexandre vai para o lateral. Cobrar. Levantamento para a Arian. Raspa de cabeça. Passa. Tamarcan. Inflação. Toque de mão. A torcida pede pênalti. Arbitragem. Tamarcan. Toque de mão. Fora da área. É uma falta perigosa. É uma falta que vai levar a perigo. Ian. Autor do gol de empate. Pode ser agora. Olha. Autor do abate. Ian. Adianta para o gol. Desvia na barreira. É escanteio para a equipe da Alemanha. Olha o levantamento para a área. Espalma o goleiro Felipe. A bola fica com Anderson no ataque. Aí Anderson. Tentava o cruzamento travado. Na hora H. É lateral. E a equipe da Alemanha ainda segue no ataque. Aí Matheus Bernardes. Olha o levantamento de Matheus. E Ian de cabeça. Explode no zagueiro Kaique. É mais um escanteio. É pressão total. É pressão total da equipe da Alemanha. Olha Anderson. Olha o levantamento para a área de cabeça. Paulo Henrique. Anderson tentava mais uma vez. É tiro de meta para a equipe da França. Com o goleiro Luiz Felipe. Olha o Luiz Felipe. Buscava o Marinho no ataque. Corta Matheus. Joga para frente. Explode. Desvia. É lateral a favor da equipe da Alemanha. Que segue em busca do gol. Da virada. Que é a virada a qualquer custo. Olha o Ian trabalhando com Matheus. Corta Kaique. Eitor briga por ela. Aí a bola vai sobrando. Com o atacante da Alemanha. Ergue o braço. E o grande jogo. E aqui vamos encerrando. A última rodada. A partir de sexta-feira que vem. A grande semifinal. Final do encerramento da Copinha do Esporte Clube Piranga. Homenagem às seleções que vão estar na Copa do Mundo do Catar 2022. Vem com a gente. Participa. Traga seus filhos aqui para a Escolinha do Esporte Clube Piranga. Em Mimoso do Sul. Quero agradecer a diretoria do Esporte Clube Piranga. Sobre o presidente. Marcos Renato. Cristian Raio. Juliana. Os professores. Ademilson. André Seares. Lucas Braz. E Jefferson. Venha. Filho.